Boa noite, senador Jean-Paul Prats. Seja bem-vindo ao Repórter 98. Boa noite, Cristiano, Danilo, Felinto, Mulatinho. Eu gostei do herdando. Herança é bom, né? Começamos bem. Vamos lá. Tudo bem, boa noite. Aí, realmente, a gente tem que rir um pouco, porque o quadro está meio triste. Realmente, a gente está muito preocupado. Todos nós, eu vi vocês aí comentando praticamente o Repórter 98 inteiro sobre a pandemia, sobre a cidade, sobre os cuidados que a gente tem que tomar. E, realmente, a gente, às vezes, tem que dar uma descontraída, porque senão não aguenta a pressão, não. Senador Jean-Paul Prats, gostaria de me dar uma primeira pergunta. O que o senador Jean-Paul Prats fez já pelo Rio Grande do Norte, a partir do momento que assumiu a cadeira de senador da República? Um monte de destaque. Tem muita coisa. Pelo menos, tem duas notícias boas por semana aí nas nossas redes sociais. E os andamentos são impressionantes, porque, ao mesmo tempo, nós temos que fazer as coisas, construir. A gente tem um legado, que é, como vocês dizem, herança de Fátima a administrar toda essa questão na área de educação, na área dos serviços públicos, em geral. E, ainda mais, a pauta que a gente vem trazer, que é a do desenvolvimento regional, a do desenvolvimento sustentável, e fazer do Estado uma potência, não só em energia renovável, mas em qualidade de vida e usando os recursos naturais que ele tem de forma sustentável. Então, todos os dias a gente tem notícias, todas as semanas a gente tem pelo menos dois andamentos importantes e, de uma forma muito interessante, que é o seguinte, nós estamos aprendendo a jogar sem a bola, né? Porque, enquanto você é governo, você joga com a bola no pé. Quando você não é governo, você tem que aproveitar, aprender a jogar sem a bola no pé. Você tem que esperar, você tem que planejar, você tem que marcar, às vezes, o adversário, evitar que ele cometa algum excesso. Portanto, a gente aqui, como mandato do Partido dos Trabalhadores, tem não só resistido algumas coisas com as quais a gente discorda, nacionalmente, que seriam ruins para o país, mas também, ao mesmo tempo, tentado construir com a governadora. Eu fui, basicamente, o parlamentar que mais dedicou emendas para a saúde e, depois, o que mais realocou emendas para o Covid, diante da emergência que surgiu a partir de meados do ano passado, para o Governo do Estado, o Tratado da Saúde. E nós temos trabalhado imensamente em projetos para o desenvolvimento também. Então, paralelamente à questão da pandemia, temos trabalhado no marco regulatório das ferrovias, para recuperar as ferrovias do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos três trechos aqui que vão estar sujeitos ao marco legal que eu estou relatando, terminando de relatar agora. Essa semana lançamos uma lei importantíssima da nossa autoria, que levou aí uns seis, sete meses em elaboração, que vai abrir um horizonte novo, uma nova indústria para o Rio Grande do Norte, que é o offshore, a energia eólica no mar. E, afora, todas as incumbências diuturnas do mandato, das emendas nas cidades, do foco na educação, por exemplo, no transporte escolar, na alimentação escolar, enfim, todas essas medidas que nos cabem como poder legislativo, mas também executando emendas. É uma coisa característica do Brasil, que não é ruim, que a gente dá uma certa liberdade diversa a mesmo parlamentares da oposição colocarem recursos para o seu Estado, para a sua cidade, para as suas regiões, e a gente tem feito isso de forma muito diligente e muito diversificada. Senador? Aumentar a maior parte dos municípios possíveis. Certo. Senador, ontem nós recebemos aqui o presidente da BIH do Rio Grande do Norte, o empresário Abdon Gosson, que afirmou aqui no Repórter 98, 40% das atividades do turismo do Rio Grande do Norte não sobreviverão à pandemia. Ouvido. E ele também criticou a classe política em geral por pouco fazer a favor do turismo. Aí eu lhe pergunto, senador, há um misto de omissão da classe política como um todo, da nossa bancada como um todo, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, ou uma falha de comunicação? É emendo. Quais são as ações efetivas que o senhor, como senador, tem destinado para o turismo do Rio Grande do Norte, já que é uma matriz primária principal para a nossa economia? Olha, nós, na verdade, Gosson, ele faz parte, inclusive, do grupo que a gente tem aqui no mandato, onde a gente informa regularmente o que tem feito pelo turismo. Evidentemente, vamos falar aqui do panorama, o panorama em geral não é bom, porque turismo é uma atividade de contato, de visita, de chegada, das pessoas chegarem em lugares que elas não conhecem, e aí elas têm que confiar na dirigência da pessoa que está hospedando, é o setor de hospitalidade, é assim que ele é chamado mais genericamente, é hotel, restaurante, bar, tudo isso é hospitalidade, e você receber outras pessoas na sua casa, no seu estabelecimento. Então, quando você tem uma pandemia, tudo isso fica impossibilitado, viagem, contato, chegada, abraços, celebrações, etc, etc. Então, já de cara, a circunstância não é boa para ninguém. Nós, inicialmente, logo no começo da pandemia, colocamos, e lá já no ano passado, tínhamos colocado emenda para o turismo, para a Secretaria de Turismo, no segmento que o setor sempre pede, que é a divulgação do destino. Fizemos também uma ação em 2019, que vocês vão lembrar, que é um processo de investigação tarifária no CAD, devido ao preço elevado das passagens, isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, nós fomos os primeiros a nos pontificar e fazer emendas e projetos de lei para financiamentos específicos, com juros muito mais baixos, e inclusão do turismo também no Pronamp, quanto a micro e pequenas empresas. Então, assim, nós tomamos de conta do setor, dentro da medida do possível, mas, de fato, as circunstâncias não são boas. Quando ele diz que boa parte dos estabelecimentos não retornarão, realmente isso é preocupante. No mundo todo isso está acontecendo, os negócios vão ter que se reciclar. Não quer dizer que a mesma pessoa não vai recolocar um negócio diferente mais à frente, mas, de fato, o colapso do setor de turismo, principalmente o receptivo, aquele que recebe as pessoas, ele é muito ruim. Por isso, a gente colocou recursos e abriu linhas de crédito, forçou o governo federal, em alguns momentos, a fazer esse tipo de programa, porque de lá não partiu nada. Todas essas medidas, vocês sabem que partiram o Pronamp, todas as linhas especiais de crédito, inclusive eu fiz um também para o setor de livros, o setor editorial, enfim, várias áreas aí que a gente, o setor agrícola, agricultura familiar, a lei Assis de Carvalho, todas essas leis partiram, infelizmente, tiveram que partir a iniciativa do Legislativo. O governo não chegou a tomar uma iniciativa concreta em relação a alguns setores. Ele aguardou que os setores se contactassem com seus representantes e solicitassem, através do processo legislativo, que demora mais, para que fossem entabulados. Alguns, inclusive, não saíram, porque ficaram no veto do presidente e, até hoje, estão esperando a sessão do Congresso para analisar os vetos. Senador, especificamente, boa noite, é Danilo Sá aqui falando, especificamente em relação à pandemia. Qual tem sido a contribuição do senhor aí, como senador, para a gente enfrentar a pandemia do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte? Danilo, recurso, recurso. Todos os recursos que a gente está podendo colocar para a pandemia, para a saúde, agora mesmo para a emenda de bancada desse ano, nós vamos destinar para a compra de vacinas, para insumos contra a Covid, para custeio e manutenção de hospitais, leitos de UTI, construção de hospital da capital do estado, que é o hospital que o prefeito Álvaro solicitou, começo da obra. Enfim, a bancada está unida nesse propósito e nós, individualmente, estamos colocando mais do que o piso, mais do que o mínimo, para o setor de saúde. Vamos fazer um grande mutirão em prol da saúde, porque, realmente, é a situação crítica que a gente vive. A gente já tinha déficit nessa área e, agora, isso aí se acentuou, né? E a gente precisa, realmente, trabalhar, pelo menos, mais esse orçamento com base nisso aí. Feliz ou infelizmente, essa é a realidade. Senador Jean Paul Prats, Alexandre Mulatinho, saudações botafoguenses. Como candidato a prefeito... Ô, meu amigo, estamos lá na lanterna. Como candidato a prefeito, as suas principais propostas eram implantar o passe livre e o ônibus elétrico com tarifa zero. Como senador, dá para iniciar essas ideias com algum município aqui da Grande Natal? Dá, Mulatinho. Em primeiro lugar, saudar você como botafoguense, saudar o Danilo como alecrinense. Olha aí. Porque, e aí, realmente, a gente está numa fase complicada, mas a gente vai se recuperar aí, se Deus quiser, os dois times têm uma boa estrela. De fato, a mobilidade urbana é um dos problemas futuros aí, claro que está tudo isso agora empanado pela pandemia, mas é um problema presente e futuro importante. No mundo todo, no Estado, numa capital como Natal, como eu dizia na campanha, ainda tem tempo de corrigir muitas das suas deficiências em preparação para o futuro, porque ainda não chegou a um milhão de habitantes e essa virada de um milhão de habitantes é muito importante para uma cidade. O americano chama de point of no return, é o ponto de não retorno. Depois, para corrigir problemas que você deixou rolar até ter um milhão de habitantes, é mais difícil. A gente tem uma ideia, sim, de fazer um projeto com extremóis, um projeto com pau dos ferros e um projeto, por incrível que faleça, com uma cidade pequena, de pequeno porte, uma espécie de Lagoa dos Velhos, algum lugar assim. Por que isso? Porque mobilidade urbana não é só para cidade grande. Você repara isso, eu já tinha trabalhado um ano e meio atrás, mobilidade urbana não é um problema só de capital, de cidade grande. Cidades médias têm problemas muito sérios, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó. Você vai a essas cidades, você repara realmente que há uma falta absurda de transporte urbano, de política urbana de mobilidade. As pessoas andam na sua moto, andam no mototáxi, andam a pé, debaixo da sombrinha, enfim. Mas há um déficit muito grande de mobilidade nessa cidade. E cidade pequena, nem se fala. Mal e mal você tem um serviço mal regulado de mototáxi e o resto é cada um por si, ou a pé, ou de moto, ou no seu carro. Enfim, então nós temos trabalhado agora três projetos. Uma cidade pequena, um para uma cidade média e um para uma cidade da região metropolitana, porque aí a gente pode testar aquela história do cartão que eu tinha colocado, que é o cartão aqui, inclusive é um dos projetos que eu acho de grande importância e está transmitando no Senado, a questão do marco legal das ferrovias. Isso tem um diferencial logístico para o país. E como isso pode beneficiar o Rio Grande do Norte? E qual seria o prazo para esse benefício chegar aqui? Cristiano, eu não posso fazer promessa de investidor, né? O que acontece é o seguinte, em termos regulatórios, nós tínhamos um empecilho muito grande para essas ferrovias que foram abandonadas, que era o seguinte, as nossas ferrovias aqui tem três trechos, como eu disse. Tem um trecho de Grossos, a Paraíba, passando por todo o Alto Oeste e chegando em Souza. Era um trecho bem conhecido, quem é mais antigo lá da região se lembra de transitar por essa ferrovia, Grossos até Souza, na Paraíba, e depois temos uma que é dividida em dois, que era Macau, Natal, Natal, Nova Cruz, Nova Cruz, Paraíba, né? Então, esses trechos todos, eles fazem parte da transnordestina. É um pedaço morto da transnordestina. O outro pedaço vivo, interessante, para o grupo que está com a concessão, é um trecho que não passa pelo Rio Grande do Norte, deixa o Rio Grande do Norte ir fora. Eles levaram esse outro trecho junto, mas esse trecho já estava descontinuado, já estava abandonado, alguns trechos já não tem mais o trilho, nem nada e tal, enfim. Mas nós sabemos que o que vale hoje para uma ferrovia nova, um terço do investimento é com a servidão, a faixa de domínio. Para você conseguir fazer uma ferrovia nova, você tem que negociar com proprietários, com prefeitos, para passar por dentro de uma cidade, passar por dentro de fazenda, passar por dentro da propriedade dos outros. E isso, esses trechos já têm. Então, quando você tiver a oportunidade de oferecer esse investimento para alguém que queira investir em ferrovias no Brasil, esses trechos já vão ter um terço do investimento realizado, praticamente assegurado. O que é que faltava? A lei anteriormente era muito adequada e só previa concessões. As concessões são contratos muito amarrados, muito pesados, onde o Estado investe primeiro e depois concede a operação. Nós estamos inovando com esse marco regulatório e conversando muito com o ministro Tarcísio, apesar de estar na oposição. Você vê como a gente faz um trabalho e um mandato acima dessas questões, quando a gente quer discutir política, quer discutir pontos ideológicos, que isso existe sim na política, nós fazemos. Mas quando é para construir, dar continuidade ao trabalho de construção do país, a gente trabalha junto. Trabalhamos junto com o ministro Tarcísio, com todos os agentes do setor, com os usuários dos trens. Fizemos duas audiências curtas sobre os trens de carga, uma audiência curtas sobre os trens de passageiros, uma audiência curtas sobre modelos internacionais, e desde o ano passado, vai ficar relacionado com esse projeto, onde entram as autorizações. E assim, eu, você, o latim, os potentes não são empresas, porque vamos fazer que o preço na tal, o que não está funcionando, vamos, vamos estudar o mercado, Ah, ali passa pela Lagoa do Bonfim, passa pelo Tapari, tem uma certa característica bacana, pode ser para pessoas, pode ser para passageiros, pode ser uma via turística, pode ser carga, vai em Portugal para Sousa, enfim, você faz a análise de mercado, vai ao Ministério, e o Ministério dá a autorização sobre o procedimento, claro, não existe a dúvida, mas é um procedimento muito mais simplificado, e a ferrovia é sua, o seu investimento. Então, você fica responsável daquela ferrovia, e passa a operá-la de forma privada, com o interesse público. Senador João Contrato, a senadora Sábia acaba de anunciar hoje o toque de recolher, o decreto sairá amanhã, segundo ela, das 22 horas às 5 da manhã. Qual é a sua opinião, senador? É, meus amigos, chegou um ponto realmente muito agudo dessa reprudescimento da pandemia, e era necessário fazer isso. Olha, a missão dos governos, eu tenho que conversar muito com os governadores todos, com os nossos governadores do Nordeste, a própria governadora, ela é uma missão de calibragem, o tempo todo tem que ser calibrado, eu acho que a gente começa a entender isso. Alguns momentos a gente vai ter que ter medidas mais práticas, alguns momentos vai apostar, e vai ficar regulando os procedimentos necessários, mas nós precisamos de ter lideranças, e faz com isso. As prefeituras já estão fazendo também, cabe a cada local graduar, o seu cuidado e a sua prevenção, mas infelizmente, enquanto não fomos vacinados, não tem remédio. É o que eu tenho dito, não tem vacina, não tem remédio. Essa bombagem que eu tenho dito aqui em Natal, e eu tenho feito a seleção, e representei o que eu tenho dito aí, é gravíssimo, é um crime, é um crime, é absurdo, isso fragiliza, desde a setora da Santos, que tomaram dois princípios, mas existe um aparato de cientistas do mundo todo, que tem apresentado evidências, desses medicamentos, para a diminuição da carga viral, não é que é um negócio absurdo. Eu concordo que realmente não é um remédio para... Eu me vi uma ordem dizendo que não faz efeito nenhum, e que ele se eximiu da responsabilidade, porque, não sei se você sabe, mas estava chegando ao ano da Santa Fe, lá na Alemanha, os indícios que eles iam tomar processos internacionais, carinho. O MEC está desenvolvendo um outro medicamento, entenda, eu não estou discutindo a questão da MEC, com a questão comercial dele, mas existe vários centros, inclusive tem, segue todo o rosto, os locais aqui, que estão apresentando estudos, entendeu? Só que essa discussão de medicamentos não é um caso. Tem, nem é um caso, mas por quê? Porque quando o gestor, o gestor faz propaganda de uma coisa que não tem certeza, na verdade, a gente pode acontecer, mas não é que você tem, é um placebo, pode ser um placebo. A pessoa vai para a feira, a pessoa vai para a feira, eu vim para a eleição, eu chegava na feira, a pessoa vai para a feira, o que está bom, porque eu tomei o remédio tal, não tomei o remédio tal, não tomei o remédio tal, e se o remédio tal, não precisava assim, a França não estava fechada, a França não estava fechada, então a gente é mais genial, os nossos cientistas aqui, que vivem isso, são mais geniais do que todos, mas não é só aqui, eu entendo, eu entendo a pessoa, mas não é só aqui, existe um, no mundo todo, não é só no Brasil, tudo que está no Brasil. e quando coloca substituição, Sim, verdade. Sim, somente sim. Doutor, estarei em algum lugar. Senador, mais um minuto. Tá. Mais um minuto. Um minuto, eu estou respondendo. Essa polêmica toda da Petra Vaz, em um comentário do senhor no Twitter, o senhor elogiando a troca da presença da Petra Vaz, o senhor concordou com o presidente Bolsonaro na troca da presença da Petra Vaz, senador? É, não, você está exagerando um pouquinho. Na verdade, eu disse que o perfil do general que foi colocado lá, quando eu olhei na internet, era o perfil do nacionalismo. Então, o que eu achava é que ele, provavelmente, iria suspender o processo da venda da Petra Vaz. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo é muito forte, ele é contra vender a Petra Vaz em plena pandemia, de uma forma muito apressada, com o processo do Cade que não interrompeu, não teve que ter interrompeu o prazo, porque tudo foi interrompido, até o prazo da CPI, com as nossas deliberações, flotações, para tudo foi interrompido na vida da gente, menos o caso de Cade que o pessoal vai fazer um recurso da Petra Vaz. Não faz o menor preço em ficar vendendo grandes conglomerados dentro da Petra Vaz. Em plena pandemia, quando a gente é autossuficiente, precisa desse combustível, precisa do controle central da Petra Vaz, para que uma Petra Vaz ajude a outra, se não, assim, elas foram construídas, não foram construídas para competir uma com a outra, e sim para abarcar todo o tempo do Código Nacional, da mesma forma que não há o menor jeito de discutir, vender controle da Petrobras e dos Correios de fora. O que a gente tem que discutir é como viabilizar o auxílio emergencial. E aí, para dizer, precisa vender para pagar o auxílio emergencial. Mentira! Porque o dinheiro, esse dinheiro não se comunica, esse dinheiro vai acontecer lá na frente. Se acontecer, a Petrobras vendendo malha de dutos e de gás no Brasil todo, o governo tem, o governo Bolsonaro, todos os Estados Unidos da Petrobras, e a Petrobras foram vendidos. Todos. Agora, na luta, em três anos de aluguel, ela vai pagar se ela receber a venda deles. Senador João Portato, gostaria de agradecer a presença. Os microfones são seus, da 98 para a sua distribuição. não, agradecer a você, parabéns, para o trabalho, mesmo que os correntes aqui e lá, a gente, em relação a detalhes e a visões, acho que o importante é a gente estar discutindo a pandemia, esclarecendo a população, os cuidados que tem que ter, claro, todos os que têm liberdade para viver, liberdade para trabalhar, mas existe também a liberdade para o outro, que é um posto de limites, e isso é uma coisa que, o vírus é uma coisa que você carrega para você, então você não tem, enfim, não tem controle sobre isso, às vezes você não sabe nem que está com ele, então é muito cuidado, vamos recrudecer todos aqueles hábitos que a gente adquiriu meio assustadamente aí, em março, abril, com mais, agora com mais sapiência, com mais experiência nisso, mas vamos tomar cuidado e vamos enfrentar isso aí e sair lá na frente mais fortes, então obrigado, parabéns ao trabalho de vocês. Obrigado, senador, microfone dos demais companheiros de bancária para a despedida, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, senador Jean Paul Pras, obrigado pela entrevista, lembrar que o programa fica disponível no youtube.com.br 98FM Natal.